Cristo Redentor de Colatina, Índio Arariboia, tem também a Cruz do Papa e o saudoso músico Maurício de Oliveira. Estas são miniaturas de obras e monumentos históricos do Espírito Santo. Um trabalho feito pelo Laboratório de Extensão e Pesquisa em Arte da UFIS. As peças foram confeccionadas com tecnologia 3D. Depois de digitalizar as fotos, esta máquina produz as peças em resina ou plástico. De acordo com o professor José Cirilo, coordenador do projeto, este trabalho possibilita o acesso e entendimento das obras a deficientes visuais, já que descrever um monumento é diferente de tocá-lo. Nós começamos a pensar como fazer um acesso ao monumento para quem não enxerga. E aí é que surgiu a ideia de, no projeto de pesquisa com a FAPS, pedir uma impressora 3D. E começamos então a fazer as miniaturas dos monumentos pensando nessa perspectiva inclusiva de que alguém que não é visual pudesse tatear o monumento. É óbvio que ele não vai ter a noção da dimensão do monumento em si, mas ele consegue perceber a forma e aí a descrição do monumento permite com o Tato, a mais associada ao Tato, permite que ele possa ter uma percepção melhor desse monumento. A partir desta ideia, eles perceberam que o projeto poderia ser ampliado e chegar a todas as instituições de ensino. Uma estratégia para formar futuras gerações com educação patrimonial. Se a gente conseguisse, além disso, levar essa miniatura, essa produção para dentro das salas de aula, junto com o professor de arte, em toda a rede de educação básica, para trabalhar com as crianças, desde a mais tenra infância, ele pudesse conviver com esses monumentos de uma maneira lúdica, no que a gente chama de aprendizagem afetiva. E com isso, quando ele se torna adulto, aquele monumento passa a ter um significado para ele. Além do kit de miniaturas de monumentos e obras capixabas, a ideia é utilizar jogos lúdicos. Aqui, o tabuleiro de xadrez tem como peças principais os mini-monumentos. O rei é o índio botocudo de Linhares. A rainha, dona Dominga, que fica na subida da escadaria do Palácio Anchieta. E o peão é o soldado Aldomário, que lutou para defender o Estado Capixaba e se encontra em Baixo Guandu. Também tem quebra-cabeças físico e digital. E jogos de memória. Então a gente está com jogos de tabuleiro, com jogos de xadrez que nós estamos fazendo, e que nesse jogo de xadrez a gente está brincando, inclusive, com essas relações étnico-raciais da formação do Espírito Santo, para trabalhar exatamente essa ludicidade e, a partir dessa ludicidade, trabalhar a educação patrimonial. Marcela é pesquisadora e compõe a equipe da UFIS. Ela conta que o projeto está dividido em três etapas. A primeira parte, que seria essa catalogação das obras, nos 78 municípios do Espírito Santo. Essa questão do inventário de cada obra, a informação de cada uma, a fotografia, enfim. A segunda etapa seria uma parte mais de pesquisa mesmo, acerca de cada obra, das informações. E a terceira etapa seria a parte da difusão. E nessa parte da difusão nós contemplamos tanto o site e uma outra parte a questão também dos roteiros, dos roteiros turísticos. O professor ressalta que ainda há muito trabalho para a conclusão do projeto. No momento, estão na fase de testagem. Mas, como envolve diversos colaboradores e materiais para a confecção dos equipamentos utilizados, eles dependem de apoio e patrocínio para dar continuidade. A gente até começou agora, essa semana, uma negociação, uma conversa com a Secretaria de Cultura de Vitória, pensando nos monumentos de Vitória, né? Mas a gente tem toda uma equipe de técnicos, uma equipe de produção de materiais, equipe de pesquisadores, né? Isso tem um custo. A gente tem segurado isso com o que é possível na universidade, com esse financiamento público. Mas para reproduzir esse kit, para ele efetivamente chegar em todas as salas da educação básica do Espírito Santo, a gente precisa, de fato, de um apoio, de uma parceria para efetivar isso, né? E tem um custo financeiro para tudo isso. Ao todo, 519 monumentos e obras foram inventariados nos 78 municípios capixabas. Um projeto amplo e abrangente. Uma forma de conservar a história, levar educação e promover cidadãos mais conscientes sobre a importância da preservação da sua identidade e memória. Lá na origem do termo monumento, ele é um sinalizador, ele é uma advertência para a geração futura do que aconteceu no passado. Então, destruir simplesmente um monumento, né? Não apaga o que aconteceu na história. A gente tem que aprender a ressignificar a história e ressignificar a história a partir dos monumentos que constituem a nossa cidade, porque eles são a parte da nossa história. A gente tem que aprender. Obrigado.